Aí, quem tá no toque ele mesmo, porra? DJ VZR DJ VZR O DJ Macron ZN vai te dar o papo reto Vai, vai, vai te dar o papo reto Na onda do lança vermelho e linda cor do sangue Na onda do lança vermelho e linda cor do sangue Ela vem, 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 caixereca bang bang Ela vem, 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 caixereca bang bang Ela vem, 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 caixereca bang bang Ela vem, 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 caixereca bang bang Vai, volta do lança vermelho e linda cor do sangue Ela vem, 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 caixereca bang bang Ela vem, 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 caixereca bang bang Vai, volta do lança vermelho e linda cor do sangue Ela vem, 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 caixereca bang bang Ela se amarra quando vi, ela perde toda hora Nós saca na buceta, nós tira o pau e bota Ela mama pra mim, ama na onda Ela ajeita a buceta chapada na lobby Ela mama pra mim, ama na onda Ela ajeita a buceta chapada na lobby Ela mama pra mim, ama na onda, ela ajeita do cito, essa tava na onda Ela mama pra mim, ama na onda, ela ajeita do cito, essa tava na onda Ela mama pra mim, ama na onda, ela ajeita do cito, essa tava na onda Essa cachorra mó piranha safada, filha da puta louca Não valeu peru que chupa, mas chupa direito, então chupa devagar Chupa sem botar o trente pra não me machucar Chupa, chupa, chupa mesmo, mas vem se chupa direito Bota a boca na piraca piranha, chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, 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 pega chupa, 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 chupa Passa a ponta sua que você tá de parabéns, mamando direito e diferente, pobre ganho O DJ Magrão ZN vai te dar o papo reto, vai, vai, vai te dar o papo reto Aí, que tá no toque ele mesmo, porra, de DVD PEDE 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 PEDE